Seja bem-vindo a Carlos Diva, nome do meu canal. Estamos mais uma vez aqui para trazer aula de história. Estamos hoje com a lição número 6. Vamos falar dos prazos da coroa. Vamos tentar ser um pouco breves. Temos tantas aulas. Dizer que estamos em regime de quarentena. Na verdade, Portugal, apercebendo-se da sua fragilidade no que diz respeito ao controle da colônia, dessas novas terras de Moçambique, vai decidir trazer a Moçambique indivíduos que vão ocupar certas terras ou certos territórios. Territórios esses que serão conhecidos por prazos. Por que prazos? Prazos significava que esses indivíduos teriam de permanecer nestes territórios por três gerações. Significava territórios que eram alugados a esses indivíduos por três vidas. Depois das três gerações, três vidas, podiam retorná-las à coroa ou a renovar o seu contrato. Essas três vidas podiam ser concedidas ao herdeiro por via feminina. Por via feminina. Esta política de concessão por via feminina que foi criada taxativamente no século XVI por Afonso Alburquerquias. Tinha em vista garantir que os indivíduos que serão colocados nestes territórios deviam casar, deviam contrair matrimônios. Portanto, isto significaria permitir que esses indivíduos sintam-se em casa. Não tenham ideia de abandonar estes territórios. Localizando o sistema dos prazos. localizando o sistema de prazos. O sistema de prazos, na verdade, localizava-se em torno do Zambese. Ou vale do que? Do Zambese. Estamos a dizer desde que? Desde Kelimani. A quem pode dizer? Só fala, não é possível. Para dizer, só fala, só fala, não é? Até, até Zumbo. Portanto, como podem ver no mapa, essas extremidades todas eram extensões da localização, não é? Dos prazos, não é? Essas formas de obtenção, formas de obtenção, o sistema de prazos, os territórios, esses territórios podiam ter sido doados ou, vamos lá, comprados, comprados ou conquistado. Portanto, nós percebemos que o período em que os prazos vão surgir, que é 1530, é o período em que os portugueses penetram o vale do Zambese, em direção a quê? Em direção ao império, não é? De quê? Dos Muenemutapas. No período em que vão penetrar o vale do Zambese, primeiro, vão se sentir como donos daquele território. Neste processo todo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão ter relações com alguns reinos em torno do vale do Zambese, reinos gênsis, que podem conceder territórios por doações, doações essas que, no argumento, podem ter acontecido, porque esses reinos ajudaram, porque os portugueses ajudaram, não é? Na luta entre outros reinos, não é? Em apoio de um reino contra outro, eles vão doando terras. Ou também pode ser a questão mesmo de compra. Os portugueses podem ter dado armas a esses reinos e, em troca, os reinos deram os territórios. Em algum momento, pode ter sido mesmo pelo uso de força por parte dos portugueses para conquistar, conquistar, neste caso, esses territórios. Agora, qual era o objetivo, não é? Qual era o objetivo que Portugal tinha, não é? Em ocupar, não é? Estes territórios. Bem, o primeiro objetivo, ou um dos objetivos, era permitir, não é? Obrigar, obrigar, obrigar os colonos, os colonos portugueses a afixarem-se a afixarem-se na colônia. Portanto, ao criar, ao instituir os prazos, isso permitia que os colonos permanecessem, afixassem naqueles territórios. Portanto, é que promovia a questão de quê? A questão de casamentos. A questão de casamentos. Uma outra, um outro objetivo, não é? que Portugal tinha, era de sedentarizar, sedentarizar os criminosos, criminosos, vou dizer criminosos, entre outros, portugueses. O que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que Portugal, não é? Querendo fazer uma lavagem social, uma limpeza social de indivíduos que lavagem, indivíduos que tivessem cometido um crime, indivíduos que tivessem criado um problema que não devessem permanecer em Portugal, portanto, Portugal decide evacuar todos esses indivíduos para o Vale do Zambés. Portanto, estamos a dizer que o Vale do Zambés há de ser mesmo um lugar em que vai conceber criminosos, malfeitores, falidos, indivíduos que não deviam permanecer na sociedade portuguesa. São ali colocados. Não só Portugal, como um outro objetivo que há de ter relativamente a isto, era de criar bases para ocupação efetiva à colônia. Estamos a falar, gente, do século XVI, taxativamente, 1530. Ainda não é o período de ocupação efetiva. No entanto, o sistema de prazo é um ensaio para a ocupação efetiva da colônia, trazendo indivíduos de Portugal para começarem a ocupar, a povoar esta colônia. agora, neste sistema dos prazos, naturalmente que os prazos serão criados, não é? E a criação dos prazos há de ter algumas algumas fases. Portanto, a primeira fase, a primeira fase, naturalmente, que há de ser mesmo da sua criação, não é? que é 1530, que é o período da criação. Neste período, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que Portugal, não é? Depois de ter se instalado em Sofala, ter criado aquela futura em Sofala, depois ilha de Moçambique, o que vai acontecer é que vai penetrar, não é? Por, pelo vale dos ambesses. na medida da criação, vou dizer, penetração dos ambesses. Na medida em que vai penetrar os ambesses, faz o reconhecimento dos ambesses, toma o vale dos ambesses como seu território. Agora, depois vamos ter a segunda aqui, a segunda fase. A segunda fase, naturalmente, que há de ser do século 17. Esta fase é a fase do apogeu do sistema de prazos, não é? É a fase em que os prazos estavam a dar, não é? O comércio de escravo estava em dia, estava operacional, o sistema estava todo ele montado com aquelas as secundas, como veremos mais tarde, que vão facilitar, não é? Esse negócio que os prazos, os senhores prazeiros, não é? Tinha. Depois vamos ter, naturalmente, a terceira fase, a terceira fase do sistema de prazo será justamente já no século que? No século, no século 18. A terceira fase é relativamente à decadência, não é? Do sistema de prazo. E esta decadência, devo dizer, que começa, em parte, com a boli, com abolição. Portanto, há um decreto que vai abolir esse sistema de escravos, não é? Que é criado, não é? A abolição, que há de ser criado por senhor de silveira. Portanto, este indivíduo vai abolir isto em milho que? Em milho, oitocentos e trinta e dois. No entanto, naturalmente, que o abolir não vai significar a não existência dos prazos. Os prazos, naturalmente, que vão continuar, não é? Ainda que seja com fraqueza. Até que, em milho, novecentos e trinta, não é? Estou a escrever aonde isto. até que em milho e novecentos e trinta, o Antônio, Antônio, Antônio Oliveira, Oliveira Salazar, não é? Decide, neste, decide oficialmente dar fim, dar fim aos prazos. Antônio Oliveira Salazar dá fim, o quê? Aos prazos. aos prazos. Portanto, isto é relativamente à sua criação. Mas, relativamente à questão, por exemplo, desses indivíduos permanecerem, já estou, quero falar, neste caso, até um pouco daquilo que pode ser, em parte, a decadência desses indivíduos. O fato de, ok, vou falar isso um pouco mais tarde. Deixe-me só falar dos deveres que os senhores, os prazos tinham, os senhores, os senhores prazeiros tinham, antes mesmo de comentar sobre a sua decadência, relativamente aos deveres, obviamente que esses indivíduos tinham o deveres, por exemplo, porquê que vem só a caneta, portanto, estes indivíduos tinham, por exemplo, o primeiro, o primeiro dever, o primeiro dever, tinham o dever de reger, reger, regerem-se, regerem-se das leis da coroa. portanto, não deviam fazer algo que a coroa não soubesse ou que a coroa não tivesse mandado, não é? E portanto, o outro dever é que deviam expandir a civilização e a fé cristã. Portanto, este há de ser, há de ser, mas um outro dever que eles tinham. O outro dever, naturalmente, devia ser de proteger, não é? A todos os que, proteger os africanos das coroas. Portanto, aqueles indivíduos que viviam coroas, aqueles indivíduos que viviam dentro da coroa, coroa, prazo, desculpa, proteger os africanos dos prazos. Portanto, aqueles africanos que viviam dentro dos prazos deviam ser protegidos. E o outro, e o outro dever, naturalmente, há de ser, não é? De pagamento de quê? De imposto. Este imposto tinha que ser o quê? de ano, anual. E esse imposto era chamado de quê? De forro, 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 forro. Era o imposto que esses indivíduos deviam, os senhores prazeres, deviam pagar, que era anual, e que deviam ser 100% do arrecadado dentro de quê? Da própria, da própria coroa. Agora, naturalmente, que essas coisas todas não vão acontecer como planificado. portanto, haverá desvio de quê? Haverá desvio de objetivos. Haverá desvio dos objetivos. Não farão como foram ditos, como disse, portanto, começam a desviar. Primeiro, o primeiro desvio que vai acontecer aqui é que os prazeres começam a ganhar independência, não é? Ganham, ganham independência. O que é que isso significa? Significa que passa a ver, os senhores prazeres passam a não serem dependentes da coroa, a não, a não prestarem, a não prestar contas, a não pagar, não é? O próprio, o próprio foro. Portanto, o outro, o outro desvio o segundo desvio é o fato, por exemplo, de não, não promover, não promover a questão, por exemplo, não promover a ocupação efetiva, não é? A favor, a favor da coroa. Portanto, já não estão lá a ocupar os territórios em nome de Portugal. Ocupam os territórios em seu nome. Não só alguns senhores prazeres são mais fortes até comparativamente à sua, a sua própria coloque, 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 coloque. Portanto, não promove a ocupação efetiva, como também não vão pagar o que? Não pagam, não, não pagam o que? Não pagam o foro. Não precisarei explicar o que quer dizer o foro, porque já, já expliquei. não só não vão mais espadar a própria fé, não é? Não espadam a fé cristã, não só a própria civilização que deviam fazer, não fazem. E, em compensação, o que é que eles, o que é que eles vão fazer? Africanizam-se, Africanizam-se, Africanizam-se. O que é que estou a dizer? Voltando para os primeiros objetivos lá em cima, eu disse que um dos objetivos era sedentarizar os criminosos indivíduos europeus. Há uma coisa que é interessante aqui, estamos a dizer que Portugal traz pessoas que não são cultas, pessoas que, em algum momento, nem foram muito à escola, indivíduos que envergonham a coroa, Portugal, posso assim dizer. Portanto, são todos esses indivíduos que são trazidos nessa casa e são esses indivíduos que são responsabilizados, são encarregues, não é, de civilizar África, quando neles não são civilizados. O que vai acontecer é que nos primeiros dias vão tentar-se fazer de portugueses, mas pouco aos poucos, com falta de assistência que Portugal vai lhes conceder, a falta de esposas brancas, pouco aos poucos, passam a relacionarem-se com negras. Portanto, o que é que vamos ter? Vamos ter um branco, não é? Vamos ter um branco mais o que? Mais negro. O que é que isso há de dar? Portanto, isto depois há de ser igual ao que a muzungo, não é? Muzungo o que é a muzungo? Muzungo é igual ao que a mulatus, não é? Portanto, e este branco que já não é civilizado, não fala português, vai falar naturalmente a língua dos negros, passa a frequentar a medicina dos negros, a cultura dos negros, fala até pior até que os próprios negros. Naturalmente, que hoje temos um maior número de indivíduos que são mulatus naquela zona dos ambesses, em parte, são indivíduos que descendem desta situação, não é? De senhores prazeiros que foram ali colocados. Portanto, naturalmente, que estes indivíduos não terão nenhum compromisso com quem? Com os próprios, os próprios, os próprios, a própria corral. Agora, relativamente à estrutura, a estrutura social dos prazos, só para vocês terem uma pequena ideia, antes até de falar da própria estrutura dos prazos, devo dizer que existiam lá vários prazos. Naturalmente, depois vou dizer quais são os nomes desses prazos. Mas o que é interessante aqui é que esses prazos são circundados por uma ringa, não é? Por um cercado. Portanto, não eram lugares vazios ou inexistentes. Eram lugares, geralmente, que existiam com uma certa administração. Em relação à própria estrutura social, na estrutura social encontramos, primeiro, encontramos o senhor que? O senhor prazeiro. Encontramos o senhor prazeiro, não é? A pessoa que representa Portugal naquela porção territorial, a pessoa de quem ou a quem Portugal exige o pagamento de que? De faro. Segundo, vamos encontrar naturalmente os próprios muzungos. É preciso que esses indivíduos sejam citados. Portanto, temos ali, depois dos prazeres, os próprios muzungos. Devo dizer que, ao lado do senhor prazer, nós temos ali uma dona, não é? Temos ali uma negra, não é? Temos ali uma mulher. Estamos a dizer que no sistema de prazos, a linhagem, não é? A linhagem, a linhagem é o que? É matrilinear. É matrilinear. Significa isso que o herdeiro deve ser por via feminina, não é? portanto, ou é uma neta, é uma filha primogênita, por aí em diante. E a junção dessa mulher negra, dona, vai resultar nesses filhos, que são, não é? Os muzungos. E depois, terceiro, o que vamos encontrar ali são os escravos. naturalmente que na questão dos escravos, deixe-me só pôr escravos, esses escravos vão se distinguir naturalmente, não é? Terceiro, portanto, o primeiro escravo que nós encontramos aí são os próprios que achicundas. Portanto, relativamente aos achicundas, ainda que fossem escravos, esses são escravos de reconhecimento, vamos lá, mais próximos até do senhor do senhor prazeiro, eles, na verdade, são escravos que respondem por assuntos militares, em certo momento, são esses escravos, não é? De captura, não é? De outros, o que? De outros escravos, de outros escravos, mais tarde, não é? Vamos verificar que esses escondas com a falta de escravos, de fuga de escravos e difícil de captura de outros escravos, o que vai acontecer é que os senhores prazeiros voltarão a vender os próprios escondas. Quarto, o que nós vamos encontrar é um outro tipo de escravo, não é? Com algumas funções também importantes dentro do próprio, da própria estrutura social do sistema de prazo, que são os próprios muçambases, muçambases, muçambases também são escravos, não é? E esses escravos respondiam mais por assuntos comerciais, estavam lá nas atividades comerciais, no carregamento de alguns produtos, no controle de algumas atividades relativamente ao próprio comércio. Depois, quinto, naturalmente que no sistema de prazo temos ali também algumas atividades de cargos administrativos, não é? Vou dizer aqui, como é que posso dizer para ficar cargo, o que? Para cargos administrativos, para cargos ou de administração, portanto, o senhor, o senhor prazer não faz isto pessoalmente, portanto, tem ali para cargos administrativos. Para atividades administrativas, vamos ter aí alguns indivíduos que fazem parte dos próprios prazos, recordem-se que eu disse que um dos deveres que os prazeres tinham era de proteger os africanos dos prazos, significa existia ali nos prazos alguns africanos que viviam naqueles prazos que não eram necessariamente escravos, não é? alguns foram reis, alguns foram líderes de chefaturas no passado, mas já dentro do sistema de prazos para não perderem os seus cargos, alguns dos seus cargos, alguns vão estar nesses cargos de administração. estamos a falar por exemplo dos fumos, estamos a falar do que outros eram chuangas, estamos a falar por exemplo dos muanamambos, muanamambos, estamos a falar dos mucazambos, não é? e estamos a falar dos muçambases, esses na verdade já os referenciamos lá em cima, esses indivíduos aqui que vão ocupar atividades comerciantes, deixe-me para não lhes repetir que os retira. Portanto, a estrutura do sistema do prazo dos prazos estava assim colocada. Naturalmente que talvez fazer referência por exemplo à questão da sua eco, da sua vida econômica, a sua vida econômica, relativamente à sua vida econômica, estamos a dizer que esses indivíduos praticavam primeiro o próprio comércio, neste comércio o que é que eles vendiam? Na primeira fase vão vender ouro, não é? Vende ouro, vende o que? Vende marfim. E já na segunda fase, não é? Vão vender o que? Mais tarde, neste caso, vão vender o que? Os escravos, que vão incluir também a questão mesmo dos próprios as cunas, esses indivíduos vão ser vendidos dentro do próprio sistema sistema. Não só esses indivíduos também vão cobrar, não é? Vão cobrar o que? O imposto, não é? Que se chamava de moçoco. Portanto, este imposto era cobrado ao povo pago em cereais, era geralmente pago em cereais. Relativamente à vida religiosa, não é? Ideologia desses indivíduos, dos prazos, os prazos praticavam os cultos de que? praticavam os cultos de invocação, não é? Praticavam os cultos de invocação e faziam esses cultos a espíritos de Moave, em que nesses cultos, em algum momento, vão apelar pela chuva, produtividade, o sucesso na caça de escravos, na questão até do próprio comércio. Agora, terminando de forma conclusiva, vou enumerar alguns prazos. Relativamente a alguns prazos, temos, por exemplo, o prazo de Maçangano, temos também o prazo de Massingiri, não é? Tem também o prazo de Gorongosa, portanto, temos também um outro passo, o prazo de Makololo, temos um outro prazo de Macanga, não é? Macanja, temos um outro prazo de Carazi, Caraziamba, não é? Caraziamba, temos outro prazo de Matequinha. Portanto, esses são alguns prazos, não é? dos vários prazos que teriam existido ao longo do vale do vale Zambes. Portanto, era isto que me oferecia a falar relativamente aos prazos do vale do Zambes. Espero que tenham aproveitado alguma coisa, caso alguma coisa não tenha ficado perceptível, por favor, deixa aí seu comentário, deixa aí a sua pergunta que vou oportunamente responder. Se não é inscrito desse canal, por favor, inscreva-se para que receba outras outras aulas e dê aí um like no vídeo e não só faça a indicação aos seus colegas. E muito obrigado. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas